Recentemente fiz um vídeo na qual comparei Bradesco e Itaú para média, baixa e alta renda, certo? Porém, o Giovanni, ele comenta aqui, o editor vai até colocar o comentário dele aqui, né? Ele falou assim, Júnior, e o Santander, como que fica nessa história? Bora lá, fazer uma comparação, Santander, Bradesco e Itaú, média, baixa e alta renda, like para nós, por favor, só lembrando, promoção na Porto, fecha um seguro alto e ganha um desses cartões de crédito, promoção sensacional essa, hein? Promoção sensacional, chama aí que eu sou coetor do Porto, segura. Quem quiser indicação do Santander e Itaú, abertura de conta que está aprovando com crédito, link está na descrição do vídeo junto com outros cartões de crédito, tá bom? Valeu, Giovanni, veja seu comentário, mas bora lá, vamos responder. Gente, vamos relembrar aqui, Itaú, baixa renda, média renda, Itaú, alta renda, Bradesco, para tudo, crédito, produtos e tudo mais, tá bom? Então, a minha recomendação é essa, tá bom? Mas, enquanto se comparar com o Santander, o que a gente vai olhar? Então, vamos lá, gente. Santander, ele é o banco que ele mescla os três, média, alta e baixa renda. Todas essas pessoas podem ser extremamente bem-sucedidas para esses bancos. Todas, sem exceção nenhuma. O Santander, você consegue estar trabalhando hoje com baixa renda, média renda e alta renda, tá? Vamos lá. Baixa renda, você pode começar com cartões besteiros. Santander SX, eu não tenho nenhum aqui. Santander SX, Visa Gold Internacional. Você pode mudar para o Elite ou o NIC, que é a média renda. Alta renda, Limited, Santander, American Express, Platino Card. Você tem também a Max Gold Card, Centurion Card, tudo. Você vai encontrar tudo, desde o Private Bank até o básico. Então, vamos lá. Júnior, hoje, você ficaria com qual banco? Você tem que olhar o seu perfil. Não simplesmente eu falo assim, ah, o Santander é o melhor. Não, cara, não é assim que funciona. Para mim, o Santander, para o meu perfil, é o pior de crédito. E o melhor é o Bradesco. Vai contra tudo que eu falo. Porque eu falo que o melhor hoje, sem comprovação de renda, é o Itaú. Santander também vai. O Bradesco é o pior. Mas, para mim, é o contrário. Para mim, foi bom. Porque cada CPF, ele é comportamental. Mas, sem comprovação de renda, no Bradesco, você não é muita coisa. Você fica lá com limites parados. 3, 4, 2 mil, 1.500, 600, 700, por aí vai. Você fica estagnado dentro do Santander. No Bradesco, é totalmente diferente, cara. No Bradesco, na verdade, no Santander, né, é totalmente diferente. Mas, Júnior, por que no Santander é totalmente diferente? Primeiro lá. Com a movimentação, você consegue aumentar o seu rating. Com o produto, você aumenta o seu rating. Com ou sem gerente, você aumenta o seu rating sozinho. Uma coisa que não é possível de fazer dentro do Banco Itaú. Sozinho, sem nada. Eu quero chegar no Blackzão sem nada. É claro que tem as exceções. Do Bradesco, piorou, cara. Do Bradesco, você não consegue fazer isso. Você chega no momento que você trava. E eu sei. Calma, gente. Calma, pelo amor de Deus. Se você vai comentar isso, calma. Tem a pessoa que fazia, eu não tenho nada e me aprovou o cartão. Claro, cara. Claro. Eu tenho um amigo que tem um Amazon com 48 mil de limite. É do geral? É em massa? É todo mundo? Não é. Compreendo? Calma, respira. Respira. Bora pro próximo, né? Média renda. Dentro do Santander, você tendo um gerente Van Gogh. Moço, se esse gerente for bom, ele coloca o cartão que ele quiser nas suas mãos. É claro, ele não vai colocar um ET, ele não vai colocar, desculpa, um Olimit, um Centurion. Claro que não, cara. Eu sei. Alta renda, Olimit, TPC, Decolar Black, Visa Infinite Smiles. Tudo é possível na sua mão. E tem o Select. Gerente, gerente muito bom. Tá, gente? Fala a verdade pra vocês. E a altíssima renda, você tem lá um dos maiores cartões do Brasil, que é o Centurion Card. Hoje eu tô pra colocar a foto dele aqui. Um dos maiores do Brasil, junto com o Olimit, que tem a dupla oferta. Então, o Santander hoje, ele é o banco perfeito pra quem não teve uma promoção de renda. Agora, se você já vacilou com ele, já teve um nome sujo, você não tem um bom desempenho dentro do Santander, esquece, cara. Vai ter gente que vai falar que o Santander é o pior banco pra ele. É claro, com certeza. Com toda razão. Depende muito de cada CPF. Como eu falei pra vocês, é comportamental. Bom, mas se você olhar na regra geral, o melhor é ir pra trabalhar sozinho ao Santander, depois de Itaú, por fim, Bradesco. Tem comprovação de renda? Opa, Bradesco. É uma comprovação de renda e ele se torna a melhor posição dentro do Prime, tá bom? É claro, tem muita gente muito feliz aí dentro do Banco Santander também. Vamos fazer esse ranking com cooperativas? Um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça do like. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.